Por incrível que pareça, os arrombamentos já fazem parte do dia a dia dos alunos, pais e professores da escola Julieta Guiar Bertoncini, no bairro Mato Alto, mais de uma dezena de vezes. Levam as câmeras de segurança e o que estiver pela frente, o que tem algum valor. A fiação é o alvo principal, por causa do cobre, vira dinheiro bem rápido. O governo do estado, por sua vez, está colaborando, mas com a bandidagem. Em nome da economia, tirou os vigias das escolas, para piorar a situação. Novos mecanismos estão sendo encontrados, para se não resolver, pelo menos amenizar uma situação que já parece fora de controle. Eles vão lacrar a caixa, trocar os fios, em vez de ser fios de cobre, vai ser fios de alumínio, porque para o valor comercial é bem mais barato. Então, o cobre atrai bastante, porque o cobre é caro, então eles vendem isso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto